A CIDADE NO BRASIL Na verdade, não tem mais sustos. Agora é só a energia do Rizzo. Desculpa aí. Estão pondo vocês dois no comando. Tá brincando. O Rizzo é o nosso objetivo. Temos que achar alguns monstros cômicos. Com licença, Tyler Duxman, assustador oficial. O quê? Assustador? Vocês não contratam mais assustadores. Assustadores estão fora. Cômicos dele. Isso é uma piada. Se apresente ao MIFT. É! Lá, doce lá. Esse é o novato, Tyler Duxman. Fomos amigos na faculdade. Só fizemos uma aula juntos. É, mas foi especial. Mas nem conversamos. Olha, desculpa, mas o que é MIFT? O que é MIFT? Senta que vai demorar. Os dos instaladores fortemente treinados. MIFT. Se uma máquina precisa de manutenção, mantemos agora. Ninguém fala disso de novo. Ninguém fala nada. Olha... Ninguém diz nada. Me disseram que isso vai ser um cargo temporário. Bom pra você. Nenhum dos Mifters vai pra lugar nenhum. Vou ensinar aos assustadores como fazer comédia. Não sei se foi uma boa ideia. O capacete e o crachá do novato. Seja bem-vindo a Monstros S.A.